Bom meus amigos, nós estamos aqui na rua Luiz Baleza Alvorento, Fortaleza, Ceará, Brasil Planeta Terra, esqueci de falar aí no nosso continente americano, norte-americano Na América do Sul, Planeta Terra, Sistema Solar Via Láctea, Universo Bom, meus amigos, eu ouvi aí uma música aí do vídeo do Wagner Lino Maravilha, ele, o garoto dele pedindo para o doutor liberar a briga de galo, né? Como eu falei para vocês, não sou cantor, sou compositor, então eu fiz uma paródia Pintou a inspiração e eu fiz uma paródia justamente aqui com a música de Patativa do Açaré Eu como sou nordestino e cearese como ele, né? Resolvi fazer aqui a súplica de um pré-ar A súplica de um pré-ar Não, está musicado, está feita a letra e tudo, mas o violão está faltando Qual que eu lhe dando, o violão? O violão está ali, mas está faltando, não acorda e está desafinado Então eu vou cantar para vocês de coração, sem nenhum acompanhamento de nenhum instrumento Não obstante para ir embora com tudo, toda vez eu vou cantar de coração E se vocês aprovarem, se vocês derem bastante like, se inscreverem, tiveram pelo menos mil inscrições Como já tem no canal Afonso Machado Jornalista, se colocarem mil inscrições no canal Afonso Galista Eu volto cantando esta música, acompanhada com violão, ok? Significa dizer que vocês gostaram Estou brincando galera, vocês dando like ou não, vocês visualizando ou não Vocês se inscrevendo ou não, eu vou continuar sempre lutando pelo galismo Então, segura aí Darlan, capricha que leva a música Para todos os galistas e preás do Brasil, todos os amantes do galismo, todos os internautas A súplica de um preá, ou como queira, a súplica de um tratador De um tratador de galo de briga, que perdeu seu emprego Escolha Doutor, não gosto de chamar ninguém de doutor, nunca gostei Tenho o maior respeito, só gosto de chamar o doutor, o médico, quando vou no hospital O restante, cada um tem sua profissão Senão eu teria que chamar o soldado de soldado O pedreiro de pedreiro O servente de servente, o carpinteiro de carpinteiro Então por isso eu só chamo de doutor, médico Mas abriu a exceção pela luta Pela luta a favor do galismo Contra essa proibição que está deixando Tratador desempregado, o arrifador desempregado O cara que fabrica vidro desempregado O cara que fabrica espora de plástico desempregado O cara que fabrica bolsa O cara que vende ração Bom, meus amigos, tem muita gente desempregada Nesse país Vamos liberar, doutor Vamos liberar, o povo precisa de emprego O povo precisa comer Vamos liberar o galismo Então vamos lá, Darlan Arrocha um nó, Darlan Brilhante O maior cinegrafista do Brasil E já vem se destacando também Como repórter Seu doutor me proibiu Botar galo pra brigar Eu perdi o meu emprego Que era de galo tratar Então fui parar no ringue Lutar o MMA Levei um tapar na cara Fui bater no hospital Passei três dias aguardando O doutor me operar Nunca mais comi um ovo Nem ouvi galo cantar Perdi os dentes que tinha Não posso mais mastigar A mulher e os bruguelinhos Quem irá alimentar Por favor, doutor, libere Botar galo pra brigar Antes que o meu patrão Desistar de sustentar Um velho pai de família Que sabe só galo tratar E já não tem mais idade Pra lutar em MMA Isso é só um toque, doutor Libera a briga de galo no Brasil Que o povo envolvido no galismo Precisa se divertir Se distrair E ganhar dinheiro Pra sustentar a família Libera a briga de galo, doutor Valeu, Darlan Valeu, Patativa do Açarã Valeu, Jesus